Você sabia? A buganvilha recebe inúmeros nomes populares como primavera, três marias e é nativa da América do Sul, ocorrendo naturalmente no Brasil. A inflorescência apresenta geralmente três flores e cada flor envolta por bráctas de colorações variadas desde roxas até brancas. A sua multiplicação é feita facilmente por meio de estacas, mas é possível também a sua multiplicação por meio de sementes. A sua multiplicação é feita facilmente por meio de estacas.